Fala, meus irmãozinhos do mundo cripto! Tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, o Will Clemente, um dos maiores analistas on-chain dos Estados Unidos, declara que suas análises não estavam dando certo, porque ele estava analisando muito bem a oferta, mas não percebeu que a demanda estava fraca. Oh, quem poderia imaginar, hein galera? Não se esqueçam, vocês viram primeiro aqui, beleza? E no vídeo de hoje, vamos fazer a análise do Bitcoin, da Ethereum e já vou soltando spoiler para vocês. As baleias estão comprando e eu estou junto com elas. Se liga aí! Galera, o Will Clemente postou essa semana justamente o que eu tenho falado para vocês no canal. As análises dele começaram a falhar porque ele ficou olhando muito para o supply e percebeu o quê? Que estava muito bem, mas infelizmente a demanda estava fraca e ele não estava atento à demanda. Então, como eu sempre falo aqui no canal, você tem que fazer oferta e procura, senão você não consegue definir onde o preço vai se encaixar nessa história, tá bom? Ele coloca aqui lição aprendida, diz que esse erro não vai acontecer novamente, e aí faz a sua meia-culpa, acho importante, tá bom? Todo analista que errar, fazer a meia-culpa, mostrar onde que está o seu erro. Mas, Will Clemente, por favor, você é um grande analista aí, não se preocupe com os haters, eles sempre vão existir, mas como diz Paulo Coelho, os haters, eles gostam tanto de você que, na verdade, eles gostariam de ser você. Veja só, né, pessoal? Então, o que nós temos aqui? Basicamente, o volume do Bitcoin aumentou na última semana em 18%, pessoal, atingindo 35,7 bilhões de dólares, mostrando claramente o movimento do smart money aparecendo no mercado depois desses três meses que eu venho falando de quedas aqui na nossa análise on-chain, e agora parece que nós estamos aí conseguindo escapar desse fundo, tá bom, pessoal? Na última semana, eu mostrei para vocês essa zona de suporte e resistência, e eu disse para vocês o quê? Que eu imaginava que a rede não estava com força para romper a zona dos 43 mil dólares. Lembre-se que sempre a gente, como eu uso a teoria de Gauss para descobrir os suportes e as resistências, você tem que considerar esse valor mais ou menos 2,5%, de acordo com que cada onda tem aí 95% de confiança, tá bom? Então, eu imaginava que não fosse chegar e conseguisse passar e romper essa zona de resistência em 43 mil dólares, então eu dizia o quê? Para vocês olharem que poderia aparecer novas oportunidades mais abaixo de compra. Lembra que eu falei para vocês que 2022, 2023, 2024 é ano de compra, para vender em 2025, depois não adianta chorar, tá bom, pessoal? E agora, onde nós estamos? Nós estamos nesta onda aqui e estamos testando, estamos mais ou menos na região de 37 mil dólares agora, e estamos testando ver se vamos passar esse suporte. Eu vou mostrar para vocês que a força compradora está mais ou menos estável, mas a força vendedora não está com grande potência de venda nesse exato momento, e eu observei o quê? Que as baleias começaram a entrar no mercado, então eu vou segui-las, tá certo, pessoal? Eu não gosto de ficar vendido, já mostrei isso nos meus vídeos, então eu prefiro sempre estar comprado, tá? Toda essa análise, pessoal, pode ser inviabilizada pela reunião que o FED está fazendo nos dias 25 e 26 de janeiro. Vocês têm que ficar atentos a todo o mercado. Eu vou deixar claramente para o meu mestre, o meu grande mentor aqui, o André Faut, ele vai falar com certeza sobre isso para vocês, tá bom? E aí vocês fiquem atentos, porque a decisão deles é muito importante, né, pessoal? Se eles decidirem adiar lá para o meio do ano o aumento da taxa de juros, isso vai ser bom para o nosso mercado, mas se eles tentarem adiantar essa data, pode trazer algum tipo de problema para nós, tá bem? Muito bem, o que nós temos aí do número de transações na rede? O que eu observei basicamente é que nós estamos estáveis, tivemos aquela grande queda, né? Veio caindo desde a nossa All Time High o número de transações, mas ele vem se recuperando e na última semana, tá vendo? Ele está nessa região de aproximadamente 257, 258 mil transações, tá bem? Muito bem. O número de endereços ativos que mostra como o pessoal das antigas está agindo aumentou 2%, pessoal, e isso foi bem interessante, ele saiu de 912 mil endereços ativos para 931 mil endereços, apontando um aumento de 2%, mostrando aí o pessoal mais das antigas atento que o Bitcoin começou a ficar barato, começou a ficar interessante comprar Bitcoin, tá bom? E o Hash Rate, o que nós temos? O Hash Rate também vinha subindo muito, muito bem, chegou até a bater o Time High, a gente chegou a falar sobre isso, ele teve agora uma pequena queda de 4%, mas, obviamente, porque também teve muitas transações envolvendo, os blocos aumentando um pouco de tamanho, essa queda me parece ser uma queda local e creio que logo o Hash Rate deve retomar as suas altas históricas, tá bem, pessoal? Então, o que nós temos aí? A força compradora está mais ou menos estável, declarando claramente que os mais antigos que estão aí interessados em comprar, eles justamente aumentaram em 2% aí sua atividade em compras de Bitcoin, tá bom? Os endereços novos não estão estáveis exatamente, não cresceram e nem diminuíram, manter exatamente o seu poder de compra, porque eles só vão sentir isso um pouco depois, tá bem? Muito bem, e como está a força vendedora? Olha, a força vendedora, primeiro, eu olho aqui os de 30 dias, percebam que é mais o capital dos traders aí, tá certo, pessoal? Ele está diminuindo a atividade, então a gente teve aí nessa última semana uma pequena queda na atividade de 1,66 milhões para 1,64 milhões. Então já percebemos que os traders também estão aí com um pouco menos de volume de venda, certo? O supply de 180 dias, a atividade também vem caindo, já mostrei para vocês que ela vinha caindo, tá certo? Esses estão sendo os holders de maneira forçada, porque eles são os que compraram aí muito próximo do topo, tá bom? E quando você olha o supply ativo de 1 ano, também está caindo a atividade deles, e o supply de 5 anos é o único que demonstrou uma alta na atividade. O que me leva a crer que, considerando esses 3 primeiros grupos, que a atividade diminuiu, e o de 5 anos, que aumentou a atividade, me considero então que a força vendedora perdeu aí todo aquele poder que eles estavam despejando bitcoins na cabeça da galera, tá certo, pessoal? Então, basicamente, por que, professor, que você decidiu voltar à posição comprada? Basicamente porque, olha aqui as baleias, o que estão fazendo as baleias? Eu vou colocar aqui no gráfico diário, só para vocês poderem acompanhar. Vejam que eles aumentaram as posições deles aqui. Se vocês fizerem a conta, vocês vão perceber que na última semana eles compraram e aumentaram as posições em 50 mil bitcoins, tá? E se você olhar a curto prazo, no gráfico de 10 minutos, você vai perceber claramente que quando chegou nessa zona aqui, de 32, 33 mil, as baleias começaram a comprar e a devorar o mercado, tá certo, pessoal? Então, acho que é uma boa seguir eles. Se chegar nesse preço, se voltavam a voltar para essa região, eu considero uma ótima vocês pensarem em fazer entradas aí, tá? E as sardinhas? Bom, as sardinhas, elas continuam comprando, que nem loucas, já passaram de mais de um milhão de bitcoins, pessoal. Tanto no gráfico de curto prazo, quanto de largo prazo, a gente pode ver aí que eles estão muito interessados pelos bitcoins, tá bom? Então, eu deixo aí para vocês essa sugestão. Se vocês acharem interessantes, óbvio, seguindo a análise técnica de cada um de vocês, mas a análise on-chain está mostrando que talvez seja uma oportunidade interessante para comprar bitcoin agora, tá? Está num preço muito bom, certo, pessoal? E na rede Ethereum? Na rede Ethereum, o que nós estamos vendo? Também nós tivemos um aumento de volume interessante na rede Ethereum, batendo aí mais de 20 bilhões de dólares, tá bom? E nós temos aqui o histograma de preços, tá bem? O histograma de preços é o que eu uso para fazer a minha análise, e às vezes as pessoas falam, nossa, por que o preço está caindo tanto? Por que o preço está caindo tanto? Vocês têm que ficar atentos, porque muita gente, ó, muita gente comprou em preços bem menores, Então, para ele, ele está no lucro faz muito tempo, tá bom? Então, quando tem Panic Cell, pode ser que eles se interessam em vender. Eu coloquei aqui, ó, o gráfico das zonas de suporte e resistência para vocês, tá bom? A última vez que eu vi estava ao redor de 2.400 dólares, então estava mais ou menos nessa região, a disputa, tá certo? Ela está uma zona bem nebulosa, né? Me parece que está mais claro aqui e aqui, tá certo? O que eu observei na análise on-chain é que a atividade da rede Ethereum está caindo, ao redor de 3,5%, então não creio que seja uma boa entrada agora em Ethereum, creio que o preço aí não vai acompanhar o preço do Bitcoin. Então, se fosse para escolher, eu optaria por comprar Bitcoin nesse momento, tá certo, pessoal? Assistam o vídeo do André, ele fez uma análise espetacular, ele conseguiu deduzir tudo o que eu imagino que vai acontecer no mercado. Até brinquei com ele, que eu falei, ah, acho que eu nem vou gravar o vídeo, porque não faz muito sentido, você já fez tudo, rapaz. Mas aí ele deu risada. Lá onde? Lá no grupo do Telegram. Então, pessoal, se inscrevam lá no nosso grupo do Telegram, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal também, para não perder os vídeos, tá bom? Então, percebam aqui que o número de transações na rede Ethereum continua a cair, e caiu ao redor de 3,5% aí nessa última semana, tá bom, pessoal? Então, como eu não vi informação de fundo aqui, eu ainda não vejo que talvez seja um momento interessante para investir nessa rede, tá bom? O número de endereços ativos também teve uma queda ao redor de 3%, então a gente também tem aí claramente um movimento de desinteresse pela rede, mas obviamente que chegando no fundo pode sim ser um momento interessante, se você observar durante a semana que caiu muito, pode aí abrir novas oportunidades de compra, tá bom? E o Hash Rate? Esse sim, a rede Ethereum, ela está maravilhosa, já está em 934 MHz por segundo, pessoal. Ela está incrível, bate all time high em cima de all time high, então isso nos mostra que a rede anda muito bem nesses últimos meses, tá bom? E como que está essa força compradora, certo? E como está a força vendedora? Veja aí que nós tivemos o pessoal de 30 dias aumentando sua atividade nessa última semana, ou seja, está mostrando claramente que os traders estão se desfazendo dos seus Ethereons, então fiquem atentos no que pode acontecer aí, tá bom, pessoal? Os holders de 180 dias, eles estão, assim como na rede Bitcoin, eles estão estáveis, por quê? Porque são, como eu disse para vocês, os compradores de topo, então eles estão aí mais ou menos tendo que segurar um pouco por causa da época que eles compraram os seus Bitcoins, tá bom? Ou seus Ethereum, perdeu. O que mais? Aqui nós temos uma notícia boa, veja que a atividade de quem comprou há mais de um ano está caindo, certo? E a atividade de quem tem Bitcoin há cinco anos está aumentando. Então perceba que o pessoal mais das antigas, que ainda está com um lucro grande no bolso, ainda continua realizando. Então, galerita, o que podemos concluir da análise on-chain dessa semana? Que as baleias, elas não estão perdendo o bonde, elas estão fazendo suas entradas, estão comprando em preços baixos, e se você não comprar, depois o preço vai disparar e ela vai despejar na sua cabeça. Preferencialmente, me parece que a rede Bitcoin está em vantagem em relação à rede Ethereum, tá bom? Fiquem atentos ao mercado, fiquem atentos ao que o André vai nos mostrar aí durante a semana e eu desejo que vocês tenham bons trades e que vocês consigam obter bons resultados. É isso aí, galera. Não se esqueçam de deixar o like para ajudar a divulgação das nossas análises on-chain. Um grande abraço e até a semana que vem!